E ainda no Nordeste, o presidente Lula visita hoje o canteio de obras de duplicação da BR-101 no quilômetro 75, no município de Maruim, em Sergipe. E quem está lá e vai trazer os detalhes pra gente é o repórter Paulo Garritano. Paulo, bom dia pra você. Olá, bom dia Natália, bom dia a todos. Eu estou na frente de trabalho das obras de duplicação da BR-101 no município sergipano de Maruim, uma cidade com 16 mil habitantes que fica a 35 quilômetros da capital Aracaju. Essas obras foram retomadas em janeiro deste ano e em vários pontos é possível ver equipes trabalhando, colocando manilhas e preparando o asfalto novo para a rodovia. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o percentual de obras federais paralisadas é de 38%. São cerca de 10 mil obras inacabadas em vários setores, inclusive na pavimentação e na duplicação de rodovias. O valor total dessas obras inacabadas chega a 20 bilhões de reais. A duplicação aqui foi reiniciada com recursos que vieram pela aprovação da PEC de transição, negociada com o governo, com o Congresso Nacional, no ano passado. Só nesse trecho aqui serão investidos 160 milhões de reais nessa rodovia considerada uma das mais importantes aqui na região. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, o presidente Lula vem aqui para visitar o canteiro de obras, fazer uma vistoria e depois segue para participar de uma solenidade na Praça Barão, em Maruim, que fica aqui próximo. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Paulo, pelas informações.